Aí tu vai beber Aí tu vai beber Aí tu vai beber Aí tu vai lembrar Aí tu vai ligar Querendo aquele love que você é fã E eu, ah, ah, ah E eu, ah, 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 ah Ou volta amanhã A pior parte é quando chega E na mão Depende três de anos E ela Não vai Pra mim E você